Você ama futebol? Rapaziada, se você ama futebol e quer ter aquele time maço no Ultimate Team, FUTBY NOW! 100 mil coins, 3 milhões de coins? Somente a FB pode te entregar tudo isso de coins, agora, de forma automática, sem dores de cabeça e sem ban. Fuja dos hacks e bans, não vacile! As coins mais baratas do Brasil estão na FUTBY NOW. Use o cupom KAKASY5 para 5% de desconto, os links estão na descrição. Fala, galera! Eu sou o KAKASY, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Vou ensinar aqui para vocês uma formação para segurar a partida, tá, galera? Segurar o jogo nos últimos minutos aí e você, né, não perder para aquele cara que você meteu 2x0, fez 2x0 no filar da mãe e o filar da mãe, basicamente, liga a pressão, o time dele muda e faz dois gols nos últimos momentos e você vai para a prorrogação e perde, certo? Então é contra esse adversário. Vem comigo aqui. E não só o 5x4,1, como dicas e mentalidades do que fazer, tá bom? Presta atenção. Amplitude. 31, galera. Para 30, tem uma diferença, né? 30 a gente entrega a lateral para o cara correr, tá bom? Beleza. Só que com o 44, 30 a 44, nós ficamos bem certinho ali no campo, os pontas não vai cair para dentro, tá, galera? Então, para quem não sabe, né, eu já fiz esse conteúdo aqui, mas o 44 de profundidade marca igual os Fifas passados. O ponta vai marcar a ponta, o meio campo vai marcar o meio campo, tá? Acima de 45, ele vai tentar dar o bote lá na frente e vai deixar seu time atrás vulnerável e os meio campistas vão fechar o meio, todo mundo, até os pontas, tá? Então, 44, 30 a 44. O armação lenta, eu vou explicar já já. Criação de oportunidades, equilibrado, amplitude 50, jogadores na área, tá, galera? para você segurar o jogo lá. Vou deixar em 3, escanteio zoom, falta 1 para a gente não tomar contra-ataque em escanteio, falta, tá? Então, basicamente assim, ó, vamos cobrar escanteio como, galera? Chama o cara e segura a bola lá no escanteio. Ô, Cacaz, que isso? É libertadores, irmão. Estou te ensinando a segurar o jogo. Faltas, a mesma coisa. Então, quanto mais homens lá no escanteio, menos homens para defender no contra-ataque. Então, mano, mesmo se você perder lá a bola jogando no 1 contra 1, você não vai estar desguarnecido. Outro detalhe, tu pode receber uma bola ali com alguém que tem chapada, por exemplo. Então, pensa que a gente está nesse escanteio aqui, ó. Receba a bola com o Salah, corre para dentro e dá uma chapada no verde. Você vai perder a bola na mão do goleiro, ou vai para fora, ou vai até fazer o gol, mas você não vai tomar um contra-ataque. Mesmo se você tomar, você tem todos os seus jogadores lá atrás, beleza? O esquema, galera, é o 5-4-1, tá bom? E aí, dentro da equipe de vocês, o ideal é você escolher o cara certo ali para estar no meio, ou se você não tem dois homens defensivos à frente, tá? Então, vem comigo aqui, por exemplo, ó. No meu meio campo, né, na minha 4-4-2, eu tenho o Gallagher e Xabi Alonso. O Xabi Alonso é um jogador mais defensivo que o Gallagher, então ele desce e joga aqui na zaga. Por que ele está do lado esquerdo, galera? Porque ele tem 4 de pé ruim. Enquanto que o Van Dijk e o Puyol tem 3, então eles ficam por aqui, tá bom? Nessa linha de 3, mano, deixa o cara mais rápido no centro para ele fazer a cobertura do Xabi Alonso ou do Puyol, que é o Van Dijk, beleza? E aí o restante, galera, a dupla de meio campo. Obviamente você pode apertar pausa e tirar, né? Eu coloquei aqui Gallagher, que é um box-to-box, e o Cole, que é um ponta, mas o ideal é a gente apertar pausa e trocar o Cole para um outro jogador mais defensivo, beleza? Tá, as instruções, galera. Lateral fica na defesa, o outro lateral também. O Cole e o Gallagher ficam na defesa e não mexem mais em nada. O Zola volta para defender e não mexe mais em nada. e o Zola volta para defender e não mexe mais em nada. O Milito, se você quiser também, volta para defender também, tá? É full defesa, tá, galera? Full defesa. Agora, uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Percebam que eu deixei para ficar na defesa o Cap de Vila e o Lorente. nós temos cinco jogadores. Nós temos cinco jogadores. Cinco. Cinco. O que eu quero abrir a sua mente? A maioria dos ataques do jogo ou tem três atacantes ou tem quatro atacantes. Porque quando o cara liga a pressão, o ponto do cara iguala no seu lateral. Ou você vai ter superioridade entre os três zagueiros ou na lateral. Como que vai funcionar, galera, para você sair jogando aqui? Você vai chamar, né? Tiro de meta, galera. O cara está te pressionando. Você vai chamar o seu time com o L2. Seu time vai descer. Tu vai sair jogando ou com o Xabi Alonso ou com o Puyol. Certo? Depois que você jogar aqui, você vai deixar o cara vir em cima de você. Quando ele vir em cima de você, você vai tocar, por exemplo, aqui, ó. A gente tocou do Alisson para o Puyol. Do Alisson para o Puyol, galera, você vai pegar o Puyol, vai tocar no Lorente. Com o Lorente, galera, você vai segurar a bola. O time do cara vai se... Ele vai... Compactar em cima do Lorente. Quando ele compacta em cima do Lorente, galera, o Cap de Vila está aberto lá embaixo. Tá bom? Por quê? Porque vai ter quatro homens fechando e o Cap de Vila vai estar sempre livre. O que tu pode fazer também, galera, se você sentir segurança, do Marcos Lorente tocar no Alisson e o Alisson é um bom goleiro com o pé, abre no Cap de Vila. Dá para você ficar fazendo isso sempre. Quando você abrir no Cap de Vila, que ele vai estar livre, vai receber essa bola livre, aí tu joga com o Zola, com o Cole, espeta o Zola, lança. Qual que é o intuito daqui, galera? É você não perder a bola aqui na linha defensiva e você tomar o gol na pressão do adversário. O que você pode também, galera, fazer é colocar jogadores, por exemplo, como o Milito, que são jogadores bons, cabeceadores, jogadores altos, Cristiano Ronaldo na ponta. Por que isso? Quando você for sair jogando, você toca no Alisson ou toca em algum dos zagueiros, você vai abrir lá na ponta, longe. E aí, quem que são os laterais do adversário? São caras baixos, caras baixos e rápidos. A galera não gosta de usar, por exemplo, um Zambrota, um Cafu. São jogadores mais defensivos, altos que não são tão velozes. E aí o Cristiano Ronaldo vai ganhar de cabeça de todo mundo que estiver aberto ali na ponta. E aí, a partir do momento que você ganhar de cabeça ali, você vai sair jogando com o Milito ou com o Cole ali, quem estiver no seu time, e você não vai perder a bola perto do seu campo defensivo, tá bom? E como que você manda essa bola, galera? L1 bola. L1 bolinha. Tá bom? Bolinha, galera. Ele manda uma bola mediana. A bola do passe forte, que é o manual, ele vai mandar uma bola mais reta. Se você segurar o L1 e o R2, ele vai mandar uma bola mais arrasante forte. O L1 bolinha, a bola viaja. Quando a bola viaja, galera, o que vai valer em conta é o salto do jogador. Beleza? Por quê? Enquanto a bola está viajando, os dois jogadores de baixo estão disputando o espaço. E aí, quem tiver uma maior impulsão vai ganhar. Quando você manda uma bola rápida, aí é posicionamento. Tá bom? Então, uma dica para vocês também é essa. Sempre que vocês estiverem nos jogadores mais baixos, manda a bola rápida. A bola rápida não dá tempo do zagueiro antecipar, você cabeceia ela antes. Se você mandar uma bola alta, os zagueiros vão comer tua alma ali. Beleza? Então, dica. L1 bolinha. Sempre quando for tirar com um goleiro, L1 bolinha. O que tu pode fazer também, galera, de repente, é colocar aqui nos esquemas, nas táticas, e colocar aqui, na criação de oportunidades, lançamento. Perdão. É na chegada, né? Aqui, ó. Lançamentos. Por quê? Os seus jogadores vão correr para as costas do adversário e você lança com ali um triângulo. Nem olha. Apertou, olha lá para frente, ali um triângulo. Bum! Dá um balão. Uma hora ou outra, tu vai cair na frente do cara. Não precisa nem olhar. O importante é você não perder a bola aqui atrás. Beleza? Eu falei para vocês que eu ia explicar a armação lenta. A armação lenta tem a ver com as instruções que a gente deu nos laterais deles ficarem na defesa. Porque aí eles vão demorar para sair e a gente vai criar uma superioridade numérica maior para sair com a bola no pé. Entendeu? Sacou ou não? Gostou? Deixa seu like, se inscreva, compartilha os nossos conteúdos e até a próxima. Um beijão, boda a bralho para vocês e fui! E aí 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 Se inscreva no canal.